Ela pode ter se casado por amor e por 12 anos ter sido feliz ao lado de um homem atencioso e companheiro. Pode ter feito o melhor para seu país quando se viu na circunstância de herdar o trono português. Mas a rainha Leonor Teles de Menezes passou a história como sedutora calculista e traidora da pátria e do rei seu marido. Seu primeiro filho e seu primeiro esposo aderiram à rebelião contra ela. Só há um consenso sobre a trajetória dessa mulher, nascida provavelmente em 1350, em terras de sua família, no nordeste de Portugal. Sua beleza, tanta que os poucos retratos que fizeram dela não a puderam traduzir de todo. Na infância, aos seis anos, perdeu o pai, Martim Afonso, assassinado pelo rei Pedro I de Castela, apelidado o Cruel, em pleno Palácio Real, em frente à mãe do rei, Maria de Portugal, por sua vez filha de Afonso IV, avô daquele que viria a ser o segundo esposo de Leonor, o rei Dom Fernando I de Portugal. Martim Afonso, para alguns autores, era amante da rainha consorte de Castela, mera suposição, mas é fato que estava mais ao lado dela do que o rei Afonso XI de Castela, seu esposo. Traição por traição, era pública a preferência de Afonso XI por Leonor de Gusmão, com quem teria vasta descendência ilegítima, descendência que irá até a célebre rainha Isabel de Castela. Mas essa é outra história e tem muito pouco a ver com Leonor Teles. Vale, porém, o registro para mostrar que fidelidade no casamento entre reis, rainhas e nobreza em geral, nessa época, era exceção, não a regra. Dos reis de Portugal e Castela nesse período, apenas Afonso IV de Portugal não teve filhos ilegítimos até onde se sabe. Quanto a Leonor Teles, a morte do pai não lhe pôs em necessidades, pois pertencia à alta nobreza e não faltava quem desse atenção e cuidados à filha mais nova de Martim Afonso. Aos 15 anos, casou-se com um rico herdeiro, então com 20 anos, João Lourenço da Cunha. O casal teria um filho. Segundo uma versão castelhana, era um casamento feliz o de Leonor e João Lourenço, até que Leonor resolve visitar sua irmã, 12 anos mais velha e já viúva, na corte. Onde Maria Teles, a irmã, era dama de companhia de Beatriz de Portugal, filha de Inês de Castro e do já então finado rei Dom Pedro I, também meia-irmã do rei Fernando I. O rei, que permanecia solteiro, tinha fama de bem disposto quanto às mulheres, variadas, e ali, em 1371, já tivera pelo menos uma filha bastarda. Era fatal que se conhecessem naquela visita Leonor e Fernando, amor à primeira vista, paixão avassaladora, mútua. Ela, casada, teria recusado firmemente as investidas de Dom Fernando e denunciado suas intenções à irmã e ao tio, João Afonso Telo, conde de Barcelos e de Oren, conselheiro do rei, que não tardou a advertir o soberano para que não levasse adiante tal ousadia. Em vão, a recusa só teria reforçado ainda mais a determinação do monarca, enfeitiçado, como contam os cronistas. Fernando forçou a anulação do casamento entre Leonor e João Lourenço, alegando consanguinidade. Mas Leonor não seria sua, senão na condição de rainha consorte. Fernando teve de rasgar um tratado com Castela, que previa seu casamento com a infanta Leonor de Trastâmara, filha legítima de Henrique II de Castela. O casamento entre Leonor Teres e o rei Fernando I não tardou, conta o cronista Fernão Lopes, que o povo se revoltou com a escolha matrimonial de soberano. É possível, como também é possível, que no início o casamento anterior dela fosse ocultado do conhecimento geral ou não se desse tanta atenção ao fato. Na constância da união, Fernando deu diversas provas de apreço à esposa, doando senhorios e outras benesses aos já ricos Teles de Menezes. Foi especialmente generoso para com o tio e os irmãos de Leonor. Enquanto teve saúde suficiente, passava largas temporadas nas terras da rainha e, no que foi interpretado pelos inimigos dela como prova de fraqueza do rei, de que ela o manipulava, institui que os atos do reino levariam também à assinatura da consorte. Não há nenhuma evidência de que tenham sido infiéis um ao outro, embora Fernão Lopes dê como certo, ou pelo menos de amplo e público conhecimento, o adultério dela com o conde galego João Fernandes Andeiro, casado e 30 anos mais velho do que a rainha. O casal real tinha como missão máxima adotar o reino de um herdeiro legítimo, inquestionável, varão, pois a sucessão preferia os filhos homens. O primeiro filho, porém, foi uma filha, Beatriz, nascida no início do ano seguinte à União, ou seja, em 1373. Seguiu-se longo intervalo até o próximo parto de Leonor. Afonso, herdeiro do trono, veio ao mundo em 19 de julho de 1382. Passou apenas quatro dias entre os viventes. A explicação de Fernão Lopes, o detrator-mor da rainha, para a sorte tão triste, é Fernando ter sufocado o menino, desconfiando ser filho, na verdade, do conde Andeiro, como João Fernandes, oficialmente segundo o conde de Ourém, era popularmente conhecido. Não há nem evidências nem lógica em tal maledicência. O conde prestava excelsos serviços como diplomata ao reino e gozava de total confiança de Fernando, que o conhecera em A Corunha, em momento anterior ao casamento com Leonor. Como o rei não gozasse de boa saúde em 1383, a sucessão passaria inevitavelmente por Beatriz, casada com o rei João I de Castela, em maio daquele ano. Após um tratado entre as duas monarquias, estabelecer que do casamento não resultaria união entre as coroas e caberia a Beatriz gerar o próximo rei pleno de Portugal. Enquanto não viesse ao mundo tal herdeiro esperado e não completasse 14 anos, teria Leonor Teres a regência de Portugal em caso de falecimento de Fernando nesse meio tempo. Na data do casamento, João I de Castela contava 24 anos de idade, Beatriz, 10. O tratado recebeu o nome de Salvaterra dos Magos. Havia outros pretendentes ao trono, meio irmãos de Fernando, João de Castro e Diniz, filhos de Inês de Castro, e João de Aviz, varão ilegítimo tido por uma mulher do povo de Lisboa numa relação fortuita com o rei D. Pedro I. De como um desses homens foi afastado da sucessão, provém a parte mais sórdida da fama de megera de Leonor Teres. A rainha teria convencido João de Castro a se casar com Maria Teres, sua irmã, tendo incentivado a irmã na mesma direção. Assim se deu, sendo a noiva pelo menos nove anos mais velha do que o noivo. Após algum tempo de união, Leonor convence João a matar a esposa, contando que sua irmã o traía. Era-lhe infiel. Não fosse motivo suficiente, prometeu a filha, Beatriz, em casamento, o que só poderia se dar se João enviovasse. Vale ressaltar que esse episódio é anterior às tratativas de casamento da infanta com o rei de Castela. Conta o cronista a insensibilidade de João às súplicas finais de Maria Teres, sua esposa. Consumado o crime, João se obriga a fugir para Castela, dadas as juras de vingança partidas de Leonor e de sua família. Quanto a Dom Diniz, há muito andava pelo reino vizinho, sendo interditada suas pretensões ao trono por ter erguido armas contra o próprio país natal numa das guerras entre os dois reinos. Restava apenas João de Avis como sombra ao poder de Leonor Teles quando da morte de Fernando, em 23 de outubro de 1383. Legalmente, porém, o direito dele a suceder o meio-irmão era nenhum. A primeira providência política como regente de Leonor Teles foi se reunir com a burguesia em Lisboa, os chamados homens bons. Fizeram-lhe três exigências. O principal era afastar da corte de privilégios a nobreza de origem castelhana e os judeus. A regente concordou e encerrou a audiência declarando que faria um governo melhor que os anteriores, pois se dedicaria em tempo integral ao reino e a seu povo, não se dando a passatempos e distrações próprias dos governantes homens. Em dezembro, contando Leonor com menos de dois meses de regência, chega a Lisboa para participar de uma audiência real à nobreza o conde João Fernandes Andeiro. Não fica claro se por rumores quanto à relação do nobre galego com a rainha, se por inveja de suas qualidades e boas relações, ou se por oportunismo, João de Avis, em pessoa, golpeia e mata o conde Andeiro. Dez dias depois, o assassino é aclamado regedor e defensor do reino por uma turba de burgueses e populares. Um golpe de estado em forma de rebelião. A rainha se refugia em Alenquer, vira nas proximidades, de onde seguirá regendo a parte do país que a ela se mantinha fiel. Lá recebe dois enviados de João de Avis com a proposta de casamento entre os regentes opostos. Ele ocuparia a posição de consorte, respeitando a precedência de Leonor Teles como rainha. Ela responde não. Vista da situação de fato estabelecida, com vilas e mais vilas aderindo ao chamado Partido Nacionalista, inimigo do atribuído Partido Castelhano, o primeiro reconhecendo João como regente, a decisão de Leonor Teles parece insensata. Especula-se que tenha se negado por de fato amar o conde Andeiro, repugnando-lhe se casar com seu carrasco. Jamais se saberá, mas é possível também que temesse que, uma vez consumada a união matrimonial, o consorte passasse a usar de sua popularidade para colocá-la em segundo plano na governança. Insegura em Alenquer, Leonor parte para Santarém, cidade que lhe era fiel. Lá comete dois erros sucessivos. Chama o genro, João I de Castela, a adentrar Portugal para ajudá-la a controlar a rebelião comandada pelo mestre de Avis e, na presença do rei castelhano, acaba por abdicar. É provável que tenha sido forçada a fazê-lo, mas a dúvida sobre as razões do ato permanece. Sua posição como rainha deixa de existir após apenas três meses de regência e se torna indefensável em vista de ter chamado o rei do país rival a adentrar território luso. O gênio a conduz à Castela. Ela manda cartas a amigos em Portugal pedindo ajuda e denunciando os planos de João I de Castela para tomar o país para si. Ato contínuo. é encarcerada num convento em Tordesilhas, de onde partirá para a Vale Adolide tempos depois, já reconciliada com o rei. Seu sucessor, Henrique III, gozará de sua presença na corte em pelo menos uma ocasião, recebendo uma embaixada do reino de Aragão. Quanto a Fernão Lopes, era um bebê ou sequer havia nascido quando dos fatos que narra com tantos detalhes. É nomeado, em 1418, o escrivão do rei Dom João I de Portugal, que vencerá a disputa de poder com Leonor Teles, sendo rejeitado por ela como noivo. Hábil cronista, Fernão fará a vontade de seu rei, mostrar que se fizera coroar, destronando uma mulher tão bela quanto má, traidora da pátria, do rei, da própria irmã, desprezada pelo filho, pelo primeiro marido, por uma nação que a odiava. Pedro Lopes de Aiala, poeta, historiador e homem de estado de Castela, de origem basca e tão talentoso nas letras quanto Fernão Lopes, também narrou as venturas da rainha Leonor Teles, e o fez antes. Foi contemporâneo dos fatos. Nele, se viu uma mulher forte, vocacionada pelo poder, pragmática, mas longe da dama perversa que seduzia pelo poder, destruindo quem caísse em sua teia. Outros historiadores, buscando as fontes desses cronistas, e outras a que eles talvez não tenham tido acesso, buscaram desvendar a verdadeira Leonor Teles de Menezes. Mas, por mais que conheçamos dos fatos de então, registrados em documentos e crônicas, talvez jamais possamos ter um juízo definitivo sobre tão importante personagem da história de Portugal. Leonor Teles morreu em data incerta, entre 1390 e 1406, provavelmente em Valladolid, território de Castela. Sua filha, Beatriz, faleceu entre 1402 e 1420, sem deixar descendência. Álvaro da Cunha, seu filho do primeiro casamento, morreu em 1400, aos 29 anos, depois de ter herdado os bens do pai por intercessão do rei Dom João I de Avis. Deixou quatro filhos, todos com descendência. Atenção do rei Dom João I de Avis. 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 Obrigado.